Fala pessoal, fala da gente, estamos com mais um vídeo, hoje aqui eu vim gravar mostrando o material escolar de 2024 aqui, como vocês podem ver, uma bolsa aqui, toda preta, tem esse símbolo aqui da Nike aqui, um caderno aqui de 20 matérias, tem até uma matéria aqui, minha bolsinha de lapo aqui, os lapos estão aqui dentro, deixa eu abrir aqui. Os lapos já estão aqui, lapis, tinta, lapis polo, corretivo, tesoura, as pontas do lapo polo e marca texto aqui embaixo, aqui tem minha garrafa também, garrafa toda preta, combinando com a bolsa, e aí, se vocês forem ouvir meu material escolar de 2024 para a volta às aulas, fui. Volta às aulas 2024.